Nós estamos aqui na praça do bairro Interlagos 2 e vocês podem perceber aqui através das nossas imagens aqui era um quiosque, segundo os moradores, esse quiosque quebrou aqui, inclusive quase que atinge uma senhora que estava no momento aqui, uma família. Olha só gente, vou mostrar para vocês aqui com licença, vou mostrar para vocês, olha, como é que está também o banco aqui. Olha, está dessa maneira aqui que vocês estão vendo através das nossas imagens. E tem uma senhora que está aqui com a gente, né? A senhora pode ficar aqui fazendo um favor? Qual o nome da senhora? Rúbia. Dona Rúbia, tem quanto tempo que está esse abandono aqui na praça? Tem mais ou menos 3 meses para 4 meses que está desse jeito, que caiu quase em cima da senhora com as crianças. A senhora saiu, isso aqui caiu mais um pouquinho de minutos ou segundos, cair em cima deles. Uma outra reclamação das pessoas aqui também é que não tem banheiro, né? Não tem banheiro, eles estão fazendo necessidades atrás do ginásio e atrás onde era um antigo posto policial. Ah, a senhora fala, antigo posto policial por quê? Não está funcionando? Está desativado, já tem, eu moro 8 anos aqui, 8 anos que aquilo ali está desativado, já tem quando eu, desde quando eu vim morar aqui que eu não vejo ali nada funcionando. Não está funcionando quase nada na praça então? Está funcionando nada aqui na praça. E qual o apelo que a senhora faz? Eu peço o apelo para as autoridades para ver, olhar por nós aqui, né? Porque a gente precisa, os balossos estão quebrados, não tem portão onde as crianças brincam, não tem portão cachorro lá, defecando lá dentro, naquelas areias traz doença para as crianças. E as crianças acabam entrando e brincando na deia. E as crianças entram lá para brincar e pegam doença, micose, alguma coisa. Então tá joia, esse então é o apelo, qual o nome da senhora? Rúbia. Dona Rúbia. E peço o apelo para olhar também pela bola de pau que tem jogo todos os domingos lá. E ninguém olha por lá, já vieram aqui, já falaram que iria reformar e até hoje nada. Nada, né? Então como vocês podem observar, isso aqui era um quiosque, olha lá como é que era, ó, tá vendo gente? Era dessa forma e agora tá sim, segundo a dona Rúbia, tem mais de três meses, né dona Rúbia? Ninguém tem aqui pra fazer nada. Mais de três meses que ninguém não vê nada aqui, está simplesmente abandonado.